Mão Aqui, Vlad Borges Mão Tropa de choque, coligado Melhor que o rap em Bria Mão Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não falamos de brincar Brincar, brincar Só destino, padrão De noite, de dia As quatro já ficam Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não falamos de brincar Brincar, brincar Só destino, padrão De noite, de dia As quatro já ficam Tem um grave que é nóis, cada momento é sagrado Nos eventos com os moleque é parceria lado a lado De dia, de noite, de noite, de dia Curtir com a mulherada e mulherada é freguesia Só de carreta louca, tremendo os alto-falante Namorada quer casar As cachorra quer ser amante Um vinho maneiro Um mais e um Red Bull As mina tudo gostosa Eu olho para o Dom Puzum Em frente a boate As cachorra vira fã Mentalidade de putão E conversa de Dom Luan Quem não cai? Quem não cai? Uma conversa bem formada Depois da conversinha é carro E cena censurada Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não param de brincar Brincar, brincar Só de estilo patrão De noite, de dia As práticas já quebram Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não param de brincar Brincar, brincar Só de estilo patrão De noite, de dia As práticas já quebram De short enterrado De Tomara que caia Se eu aumentar meu som Cê diminui a sua saia Na noite é maior sucesso De dia é bicharia De tarde com as danada Na madruga Com as ruis viamentos Kit cabuloso As peita de bam 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 A falsidade se reflete No espelhado do raibã Tô molestado A vida é um curso Na escola que tu estudou Toquei terror e fui expulso Alguns entram pra droga Outros entram pro crime Sua vida cê que faz Seu destino cê define Muita gente fala mal Aí parceiro nem comente Se falam pelas costas É sinal que nóis tá na frente Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não param de brincar Brincar, brincar Só de estilo patrão De noite, de dia As práticas já quebram Brincar, brincar Joga os cabos pra rachar Brincar, brincar Nós não param de brincar Brincar, brincar Só de estilo patrão De noite, de dia As práticas já quebram Demagando meia-noite Meu relógio tá normal Hora que as princesinha Perde o salto de cristal Feriado Ronald é dia de aprontar Braslândia, Pierre, Vitinho Rom então ponte JK As mina alucina Os moleque fica chocado Antes eu era feio Mas hoje eu tenho carro Somos loucos sim E por aqui ninguém se engana Viver como leão E nessa selva é nóis que manda As vizinha enterrada Nenhum pistão rebaixado Tá desacreditando Temor no colar do lado Os golfe na sequência Altas mina que pilota Quem vê não acredita Acha ilusão de ótica Corrente de ouro Nos carros banco de couro Enterrada igual visor Os grave aqui é mó estouro Estouro, 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 estouro Nós não paramos de imitar Brincar, brincar Só destino patrão Bom de noite, de dia, de dia A próprio jaquetão Bom, 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 bom Música Música